Olha, um bandido que aterrorizava o Jardim Presidente morreu agora à tarde no confronto com a PM. Quem tem as informações é o repórter Douglas Fernandes. Exatamente, Silvia. Inclusive, os policiais do 7º Batalhão foram até a região ali do Jardim Presidente, que fica na região sudoeste aqui da capital, depois de receber várias denúncias de ameaças de que esse indivíduo, que esse suspeito, fazia com moradores lá da região. E quando eles chegaram no local, tiveram a surpresa de encontrar ali realmente uma distribuidora de drogas. Mas quem vai dar mais detalhes pra gente a respeito também do que aconteceu nesse confronto é o capitão que está aqui com a gente, capitão Costa. Boa noite pro senhor. Então vocês receberam essa denúncia, foram até o local. E o que aconteceu? Já foram recebidos a bala? Boa noite. Sim, a gente recebeu essa denúncia lá. As equipes do tático lá intensificaram o patrulhamento. Quando se deparou com o indivíduo, tentou abordar, ele entrou pra dentro da casa. A equipe tentou fazer novamente a abordagem, porém houve a reação por parte do meliante com arma de fogo. A equipe revidou a injusta agressão e ocorreu o óbito meliante no local ainda. Com ele lá foi apreendido vários tipos de drogas, como maconha e cocaína, além de balança de precisão e outras coisas lá. Capitão, inclusive, vocês têm informação de que esse rapaz é um indivíduo perigoso, né? Inclusive ameaçava constantemente os vizinhos. Sim, ele é perigoso. Ele já tem uma vasta extensa ficha criminal. Ele tem passagem por porte de armas, homicídio e tráfico de drogas. Ele fazia ameaças ali com os vizinhos. Ele não estava há muito tempo no local. Porém, quando a gente foi fazer a abordagem lá, ele reagiu, houve o confronto. A informação que nós temos é que esse rapaz tem 21 anos e dominava a região sudoeste praticamente, né? Assim, ele realmente é novo, mas lá no Jardim Presidente ele não é antigo, ele é novo lá. Senão, nossas equipes até já tinham feito a prisão dele. E com ele foi, peguei uma garruxa e um revólver calibre 38. Ali nas imagens, inclusive, né? Os policiais fizeram imagens do local. A gente contabilizou 237 papelotes de cocaína, maconha, mais de 40, barras de maconha prensada, crack, uma vasta quantidade de drogas, né? Sim, ele estava com um poder de muita quantidade de droga mesmo, pronta já para a venda e para consumo. E eu acho que ele já veio de outro lugar com esse tanto de drogas aí. Porém, a gente foi lá e conseguiu fazer a apreensão e houve o confronto. Capitão, e pelo local, poucos móveis, muita droga, ali era um QG realmente do crime, né? Sim, pela característica aí era o momento que ele usava aí para a prática de tráfico de drogas, né? Porém, as equipes do Sétimo e o Alviesa estão aí na apreensão de toda essa quantidade de drogas. E a partir de agora, vocês vão tentar encontrar aí outros distribuidores ali da região, porque pela quantidade de drogas tem ali um cabeça, né? Assim, o trabalho lá do Sétimo Baterão é sempre contínuo, né? É, provavelmente daí pode surgir algum outro gancho que a gente possa pegar e ver essa questão de outros traficantes pela área, mas o serviço vai ser continuado. Inclusive, Silvia, tem a informação de que esse rapaz de 21 anos, ele teria tentado matar uma mulher no ano passado a facadas. Felizmente, ela conseguiu escapar dessa emboscada feita por ele e agora, diante de tantas denúncias, os policiais chegaram no local, nesta casa usada como QG da droga, ali na região sudoeste, foi recebida balas, revidou a essa agressão e esse rapaz acabou morto, foi constatado óbito no local. Fazer o quê, né? Capitão Costa, Cabo Goldói, obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Podem voltar ao trabalho, porque eu sei que o plantão de vocês é duradouro. E o elogio aos outros repórteres, você também está lindo. Obrigado, estou igual o Gugu, né? Augusto Liberato. Só para não perder o costume, tá? Pintinho amarelinho. Agora, na troca do elogio, você me traz uma torta amanhã. Passamos assim. Sem glúten? Claro, bebê, bora. Tá bom.